Entra em vigor nesta segunda-feira o decreto de número 243, que traz modificações em alguns setores. Com esse decreto, regulamenta o funcionamento de bufês, casas de recepções e também eventos, associações, convenções e quem traz a matéria completa, tim-tim por tim-tim, bem explicadinho para você, é ele, Israel Espíndola. Entra em vigor nesta segunda-feira o decreto de número 243, que traz novidades para o funcionamento de alguns setores comerciais sobre este assunto. Eu converso agora com o diretor da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan. Cristóvão, quais são as novidades deste decreto que entra em vigor nesta segunda? Esse decreto foi publicado, foi passado pela reunião do comitê e lá foi aprovado. Então, esse decreto trata exclusivamente da volta dos eventos e do funcionamento das igrejas. Então, ficou atrelado tudo à cor da bandeira. Então, conforme for a cor da bandeira, os eventos vão estar podendo funcionando, eles vão poder funcionar e as igrejas também. Os eventos, eles ficaram aqui na bandeira vermelha, ele pode funcionar com uma capacidade de até 200 pessoas, sempre respeitando o tamanho de cada buffet. E lembrando que esses funcionamentos também são só para lugares próprios para eventos, não é residência particular, essas coisas não estão liberadas. Então, são só locais próprios para eventos. Então, ficou na bandeira vermelha até 200 pessoas com som mecânico, na bandeira laranja até 300 pessoas com som mecânico, na bandeira amarela até 400 pessoas com som mecânico ou ao vivo, e na bandeira verde, 50% da capacidade do local de evento, mais som mecânico ou ao vivo. Então, fica assim a liberação dos funcionamentos. Lembrando que eles têm que ter uma autorização da vigilância sanitária, tem que fazer o pedido no mínimo 3 dias úteis de antecedência para a realização desse evento. Agora, Cristal, vamos falar dos cultos religiosos. Bom, nós estamos na bandeira vermelha e essa restrição, né, ela mantém aí, continua mantendo então, uma redução de número de pessoas, tanto nas igrejas, quanto também nesses cultos religiosos. Sim, as igrejas, os cultos religiosos em gerais, eles ficaram também acordados que na bandeira vermelha, eles podem funcionar com 25% da capacidade, na bandeira laranja 35%, na bandeira amarela 45%, na bandeira verde 50% da capacidade também. Ficou válido para as igrejas, os cultos religiosos e afins. E ressaltando, né, que na bandeira cinza, eventos, tanto eventos como igreja, ficam proibidos de funcionamento. É importante ressaltar que nós estamos na bandeira vermelha. Sim, nós estamos, neste período, na bandeira vermelha. E eu acredito que essa semana já deva sair o novo prosseguir para saber se nós continuamos na vermelha ou se nós mudamos para alguma outra cor de bandeira. Bom, sobre festas que foram liberadas, não é festas residenciais, é em apenas locais que são apropriados para realizações desses eventos. As pessoas que forem realizar esses eventos, elas precisam antecipadamente buscar aqui na vigilância essa autorização? Sim, só pode ser em locais específicos que tenha um CNPJ específico para eventos, conforme o decreto. Elas têm que vir com, no mínimo, três dias de antecedência na vigilância sanitária, trazer o plano de biossegurança desse evento com lista de convidados para esse plano ser aprovado pela vigilância sanitária, para ele poder ser realizado. Nada de aglomeração em casa, festas e reuniões? Não, aglomerações em casa, festas e reuniões continuam proibidas. E é um dos que nós temos mais denúncias é das festas e aglomerações em residências. Agora, Cristóvão, não é o momento ainda para a gente fraquejar, né? Ainda estamos vivendo uma pandemia, segue todos os protocolos de biossegurança. Sim, a gente pedindo, encarecidamente, conseguimos abaixar números de leitos ocupados, conseguimos abaixar o número de internações, o número de ativos, nós estamos conseguindo abaixar. Então, nós pedimos que a população não dê a bandeira agora, né? Não dê moleza, porque se todo mundo achar que nós estamos controlados, vai voltar a ter um número alto de ativos e tudo. Graças à fiscalização intensa que nós temos, algumas pessoas estão colaborando com a fiscalização, então, sim, conseguimos reduzir esse número. Mas não é hora de baixar a guarda. Vamos manter todos os protocolos de higiene para que nós possamos seguir nas bandeiras com cores melhores e mais tranquilo. Telefone para denúncias. Telefone para denúncias durante a semana, é o 3929-1861. À noite, finais de semana, é no 190 com a Polícia Militar. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, então. Nesta semana, entrou em vigor neste decreto que permite que festas possam ser realizadas desde que sejam em locais apropriados para essas reuniões. Volta aos estúdios.